A Maria Fernanda Cândido deu a melhor resposta sobre as falas transfóbicas da J.K. Rowling. A resposta dela também pode ser chamada de Shade. E pra mais conteúdo sobre cultura pop e diversidade, fico com o convite pra me seguir. O que você acha das falas transfóbicas da J.K. Rowling? Ah, não faço delas as minhas palavras, jamais. Eu tenho uma sensação de que as mentalidades todas coexistem. Você vai ter aí ainda gente da Idade da Pedra, uma mentalidade da Idade da Pedra aqui, entendeu? E muita, viu? Então, e tudo coexiste nesse aqui e agora, nesse tempo presente. Então, essa fricção de mentalidades, entendeu? De tempos diferentes, que caracterizam tempos diferentes, ela é muito complexa.